Cuida rapaziada, os cachorros estão cheirando Parou aqui nesse buraco, duas cheiradas, ó, tá liso Não sei se tem alguma coisa aí dentro Tá, buraco tá bom, tá, os cachorros estão cheirando Não sei se essa casa tá aqui dentro, não sei se saiu Mas o cachorro tá cheirando, dou ele pra tirar ele aí, ó Pra tirar, tu vai ver Vocês vão ver aí o cachorro, sacudem ele no instante Chorros estão cheirando Só que o cachorro já tá novo Spia! I'm so glad to see you again I'm so glad to see you again All right, baby, by my heavenly sky I know as I go, I'll die happy tonight Oh my God, I feel it in the edge of the wild Above, I'm sizzling like a snail Hit me up, I'm fine I feel it everywhere, nothing can't see anymore O cachorro está chegando, está procurando o bicho bem. O cachorro está se esquentando, vai tirar. O cachorro está quente no cheiro, começou frio aqui, começou a esquentar. Cadê a nega? Cadê a nega velho? Cadê a nega velho? Cadê a nega velho? Parece que é teio. Nas folhas. Olha como ela está doida para achar. Olha como ela está cheirando. Parece que é um pé. Olha, está acontecendo quente. Se achar aí é estrago. Vai nega! Vai nega! Vai nega! Vai nega! Comecei a gritar aqui e o boi começou a correr lá do outro lado. Vai nega! Vai nega! Aprende! Vem. Iis! R snippos. Eu vim já tem boi a luta bruxa. Ele ainda está falando de bom lá, como é que? Eu peço, eu... e a sardinha hoje vai ser uma caçadinha perto aqui rapaziada não vou andar muito para longe não tiver algum o resultado de algum bicho aí hoje eu vim com a chadeta é difícil da cachorra tirar um não tem eu aqui não vou rapaziada o perniga o perniga o perniga correu levantou o moleque se não cair dentro do braço tem um boi ali rapaziada aqui esse boi ali tá cheio que vai com a parida pelo meio o cabra vem caçar sozinho o tédio tava aqui ó se eu não me engano aí pra cá só é água rapaziada não tô nem muito animado porque ela vai achar o tem um boi aqui ó que tá aqui ó Espere! Eē, pođi-alte, só bregare ti ho. Que jago? Espere! Peker, escar! Entendi esse cavalo aqui O cachorro apareceu aqui Toda moeda Sabia, ganhou água Pega não, cabra Pulou um teste até graúdo Pulou aqui, cabra Fechou aí como ele tá Tá bom que tá esquentada Super, nega Tch, tch, tch Tch, tch, tch E aí E aí E aí E aí e vai atravessar Minha ilha o que é e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que é a bronca de epalheia Napazana e Bola eu não vou insistir muito é bora 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 quando mais aqui tem volto aqui ó tudo cheio de filhotes vacas Veio um brejo, rapaziada Primeiro bicho que ele atirou aí Eu acho que não pega mais não, cabelo Dá uma passada ali pra ver Bora, rapaz Tu não vai pegar mais nada dentro d'água Bora, esse cara Pelo gosto dela, rapaziada É só sair daqui e arrancar esse bicho aí Mas como é que pega O tamanho desse brejo Tanto mato, tanta água pra o bicho esconder Agora foi lá, rapaziada Daquele teio lá eu deixei pra lá, velho Ganhou daquele brejo ali Se eu ficasse ali, talvez ele subia ali Mas é muito sujo aquele rio Muito grande Pra achar ali ia dar um trabalho arretado Eu preferi deixar lá Pra dar outra carreira nele outro dia aí E adiantar pra frente Aí, rapaziada Não dá pra estar postando vídeo pra vocês aí todo dia Porque é a correria que é demais, rapaziada Se eu não estivesse trabalhando Tudo trabalhar, todo mundo tem que trabalhar Não tem a risca que viva sem trabalhar Aí eu já tá postando vídeo pra vocês todo dia aí Só a caçada top Mas infelizmente Não tá dando pra ir O último vídeo que eu postei aí Tem muita gente que Que não entende aí Tá vendo outros cachorros aí no vídeo Esse cachorro americano aí Que tá aí no vídeo aí É de um colega meu De um brother Ele também tava na caçada Aí como não deu pra ir buscar a tatuzeira Aí eu pedi pra ele pegar Porque também foi o cachorro dele que encolvou O cachorro dele não teve ele no caça-teu O caça-machatu Aí ele já pegou Já levou o cachorro dele já Foi ver a tatuzeira E já levou o cachorro E aquele teu lá Quem tirou foi a cachorrinha Ela tirou e ali com o voo Ele tava embaixo O cachorro tirou de cima pra baixo Tamo junto aí Eu vou tá filmando aqui Lá pra frente lá Se rolar algum bicho de novo aí Eu vou tá filmando pra vocês verem